Olha pro espelho, admire sua beleza e se sinta mais foda Linda desse jeito com esse cabelo preto Tava de respeito, sonho dos maloca Tava no baile, toda bandida Chegou no traje, vem pra descer Dentro da auto com as amiga Não é miragem, só que a terra é rica Ela é daquelas que os homens mandam amigo Toda esbelta leva a vida no sorriso Giro na selva, ela quer os primo rico Que tá de meca fumando do verdinho Ela admira a picadilha, o jeito que fala Amo a verdinha, por isso quer se envolver Sem medo de se entregar Maluca, possessiva, brisa na minha Viciana, gostosa, é minha brisa Sente o clima, viaja na minha Ela admira a picadilha, o jeito que fala Amo a verdinha, por isso quer se envolver Sem medo de se entregar Maluca, possessiva, brisa na minha Viciana, gostosa, é minha brisa Sente o clima, viaja na minha Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau